Vamos ver aqui. Binance no Twitter, foto de dois dogs, Saitama ou Baby Doge. Cara, eu acredito que se for entrar alguma dessas criptomoedas na Binance, acho que é a Baby Doge. Baby Doge já está entrando. Cadê? Vamos botar aqui na bodega da Baby Doge. É óbvio que eu não invisto nisso, tá, gente? Quero deixar bem claro para vocês. Eu não entro nisso, não gosto. Mas hoje em dia, cara, as corretoras... Cadê aqui? Baby Doge. As corretoras, elas querem volume. Não interessa qual a criptomoeda. Ó, vamos ver aqui os últimos três meses da Baby Doge. A Baby Doge, ela teve uma TH, isso aqui foi pura, por quê? 29 do 10 de 2021. Afinal, quase... Finalzinho do ano passado, que ela teve um pico. As moedas caindo e a Baby Doge subindo. Que doideira, cara. Mercado que ela já tem aqui, ó. Gate, Poloniex, MEX, MEXC Global. A gente até vai ter um vídeo aqui sobre a MEXC. Vamos trazer um vídeo aqui no canal. Pois é, cara, eu não sei. Saitama? Vamos ver qual que é mais promissor. Uma das coisas que eu não curto na Baby Doge, ó. Para vocês verem aqui, ó. 420,4 trilhões de unidades. Parece que foi queimado, né? É a metade disso. E o supply reportado, né? Em circulação, 268,4 trilhões de moedas. Eu acho que é muita moeda. Muito, muito token. É token demais, demais. Isso é uma das coisas que faz com que eu não invista nesse tipo de token. Eu não gosto de criptomoedas que ultrapassem a casa dos bilhões de unidades. Chegou em trilhões de unidades, eu já não curto. Vamos ver a tal da Saitama. Saitama Inu. Essa daqui tem, ó. Meu pai do céu, o que é isso? Mil, milhões, bilhões, trilhões. É 104 trilhões. 104 trilhões. Deve ter queimado metade também. É uma quantidade enorme de moedas. Outra criptomoeda que talvez tenha, sei lá, se vai entrar alguma criptomoeda de cachorro na Binance. Tem a tal da Kishu. Acho que é Kishu. Essa aqui, ó. Kishu Inu. Não sei se vocês conhecem essa bodega, né? Mas essa daqui já tá, também tá na Gate, tá na OKEx, tá na MXC. Tem essa daqui também, ó. Que é outra criptomoeda de cachorro. Que tem uma porrada de moeda também, ó. Mil, milhões, bilhões, trilhões. Então, é 96 quatrilhões. 100 mil, 100 quatrilhões de moedas. 100 quatrilhões de moedas. Deve ter metade queimada também. Geralmente, eles fazem isso. Eles lançam uma porrada de moeda, queimam metade. A Shiba Inu também é assim. Então, se for entrar alguma moeda de cachorro, pode ser que seja uma dessas três aí. Mas eu acho que as fortes candidatas é a tal da Baby Doge e essa Kishu aí. Kishu Inu. Não é Baby Saitama. Eu olhei a Baby Saitama. Pera aí, não era a Baby Saitama que eu tava vendo. Vamos ver o que eu tava vendo aqui. Aqui é a Kishu. Porra, tô na Baby Saitama, caceta. Vamos ver aqui, Saitama. Saitama, tá aqui, ó. Eu cliquei numa e entrou na outra. Pô, Saitama, vamos ver se tem mercado, ó. Gate, Poloniex, Gmex, MXC. Vamos dar uma olhada na Saitama. Baby Saitama é pra doido. É, tem uma porrada aqui também, ó. Não deixa de ter 4 trilhões de moeda. Mil, milhões, bilhões, trilhões, sem 4 trilhões. Ainda tem uma porrada de moedas. Então, esse tipo de moeda, gente, eu não curto investir por causa da quantidade. Eu acho demais. São moedas especulativas. Mas nada... Não impede você de botar uma grana. Investir, fazer... Mas entrar com... Como é que se diz? Com os pés no chão, cara. Não vai... Eu vou pegar uma grana... Tem um amigo meu aí. Não sei se ele está assistindo a live. Ele me mandou uma... Um WhatsApp dizendo que comprou mais de 10 mil dólares daquela Kishu. Kishu Inu. Sei lá, que é aquela do cachorro lá. Eu disse, tu tá doido, rapaz? Tá doido? Vai fazer um negócio desse? Vai fazer uma... Sei lá, cara. Diversifica. Bota uma parte do capital em tokens assim. É uma roleta russa isso. É uma aposta. Pensa que você está num cassino. Sabe quando você entra num cassino? Você compra o negócio, as fichas. E aí você coloca a ficha para tentar jogar e ver se vai ganhar mais dinheiro. É isso daí, cara. E não existe garantia de nada. Se já não existe garantia de tokens ou criptomoedas mais consolidadas, como, por exemplo, o próprio Bitcoin, o próprio Ethereum, que são criptomoedas mais sólidas, não existe garantia. Imagina a criptomoeda de cachorro lançada há meses atrás. Token. CRO versus VVS Finance. Cara, só de ter finance no nome eu já fico desconfiado. CRO, cara, é um token interessante da criptomoeda, da corretora Cripto.com. Antigamente a gente tinha, até investi na época lá da ICO, eu participei do token Monaco, que é o MCO, que faz parte desse projeto da Cripto.com. Lá em 2017, se eu não me engano, foi 2016 ou 2017 que eu entrei nesse token. Acho que foi em 2016. Teve uma pré-venda e aí compramos o token da MCO. Fala da Mafagafo, o token brasileiro. Pois é, cara, eu estava testando o tal do Mafagafo. Eu achei bem bacaninha a parada. Tem um gráfico interessante, um gráfico bacana. Até eu recebi propostas para trazer vídeos, sei lá, vídeos patrocinados ou até mesmo fazer um review, uma avaliação. E como não foi nada lançado ainda, eu não gosto de trazer coisas que não estão funcionando, não estão lançadas. Ah, que pena! O vídeo já está acabando. Mas não fica triste não, porque nós temos mais vídeos no nosso canal. Olha só que bacana esse vídeo que nós preparamos especialmente para você. É só clicar aqui e seguir maratonando no nosso canal. Já clicou? É só clicar aqui.